Fala aí seus comédias! Como é que vocês estão senhores? Espero que bem, eu estou super bem trazendo mais um vídeo de CSGO aqui para o canal. Mas esse vídeo aqui não é só de CSGO galera, esse vídeo aqui é de utilidade pública. Você que tem qualquer problema em questão de imagem incorreta ou alguma DLL danificada ou corrompida, esse vídeo também é para vocês. Então eu vou mostrar aqui o passo a passo como eu fiz, é muito simples e a gente já vai resolver qualquer problema que você tiver de DLL. Eu estou trazendo esse vídeo aqui galera, é tipo uma parte 2, porque eu fiz a parte 1, que eu resolvi o problema lá fazendo o restore dos arquivos da Steam. Só que uma galera veio nos comentários do canal e no meu Instagram, falando que não conseguiu resolver esse problema galera. E eu consegui resolver o problema daquele jeito, que é um jeito mais simples. Mas eu vou ensinar a vocês um jeito fácil, rápido, que vai resolver qualquer problema que você tiver de DLL. Esse agora sim. E se resolver galera, se você tiver conseguido resolver o problema com esse tutorial, deixa um comentário positivo aqui no canal, deixa seu like fazendo um favor e se inscreve, porque eu vou trazer muito mais tutoriais de soluções, de atualizações, de gameplays, de algumas jogadas, alguns tutoriais de flash, de smoke, de molotov. Então, se inscreve no canal e vai ver muita coisa boa aí para vocês, beleza? Estou tentando aí melhorar o meu setup, estou treinando bastante sobre melhorar o meu jogo e conto com a ajuda de vocês, beleza? Então, você que viu a parte 1 e não conseguiu resolver, isso é para você. Então, prepara sua caneca de café e seu pedaço de queijo, porque aqui em Minas é assim, é café, queijo e poucas. Bora para o vídeo galera? Bom galera, o jeito aqui, como eu falei, é muito simples. Eu vou deixar na descrição para vocês o link desse site aqui, ó. Você pode pausar e copiar também, mas eu vou deixar o link, porque talvez vai ajudar vocês aí de uma forma mais rápida. Simples galera, esse erro que acontece de imagem correta, eu andei pesquisando e ele é causado por DLLs corrompidas, tanto no jogo, quanto em um programa, quanto em alguma tarefa do Windows mesmo. Então é simples galera, você vai entrar no site, que eu deixei na descrição, você vai digitar aqui o nome da sua DLL, que no meu caso é essa aqui. Como é que eu descubro o nome da DLL está dando falha? Quando você loga no programa e dá o erro, lá vai escrever, system32 barra, a DLL está dando problema, imagem correta, e lá embaixo o erro do arquivo. Lembrando galera, que o código de erro do meu arquivo era esse daqui, ó. Era esse daqui, final 20, e a mensagem era erro de imagem, na DLL Windows 32, e dava essa DLL como erro, né. Eu copio lá da caixinha de alerta, copio o nome da DLL, que já está, porque eu já pesquisei, né, para fazer o teste para vocês. Você vai colocar aqui, e se vez de pesquisar a DLL, você vai encontrar duas galera. Eu, eu sempre vou no nome correto que está pedindo. Porque, ah, mas o meu é 64, não é 32, será que eu posso baixar essa? Galera, sempre vai pelo nome que está escrito na caixa de diálogo. Se tiver 64, baixa o 64, se tiver o DLL só, baixa o DLL. Então, o meu estava só isso, eu vou clicar aqui, baixar o DLL. Aqui vai ensinar como você pode usar o seu, para que serve as DLLs, o que você precisa para trocar, o que causa, pode ler também se você quiser, mas o nosso intuito do vídeo não é esse aqui, é simplesmente esse daqui. Aqui vai ter várias versões do DLL, as mais antigas até as mais modernas, se é 32 ou 64 bits. Ah, como é que eu descubro qual que é a minha, a minha, qual que é a minha arquitetura? Simples galera, janelinha Windows, Pause Break, e aqui vai dar para você todas as informações, que você vai ter todos os dados. E aqui você vai ver o tipo de sistema, o sistema, a pressão é de 64 bits. Se o seu tiver 32 bits, você vai baixar 32 bits, beleza? A tecla JL, Windows, mais o Pause Break. Aí você vai entrar nesse negócio aqui, vai verificar o seu. Ah, beleza Chokito, fui lá, verifiquei o que eu faço agora. Eu sempre te aconselho a baixar a versão mais recente, a mais recente que você tiver possível para jogar, beleza? Então você vai pegar a mais recente, você vai baixar então a 64. Mas, é... Aí você chegou aqui, entrou, pegou, você vai verificar as versões. Você pega a versão mais atual que tiver, né? E faz o download. Você vai fazer o download, download normal, vai chegar para você aqui no... 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 No download dos seus jogos, ela vai estar aqui. Você vai fazer o download dela, né? Você vai extrair ela e vai extrair essa DLL aqui. Essa DLL aqui. Você vai copiar essa DLL. Você vai aqui abrir o seu diretório. C, né? Você vai digitar aqui o nome da DLL. Vai dar uma pesquisada. Ele vai te mostrar exatamente o local onde está a pasta. Aí, galera, ele achou aqui a DLL, que a gente tem que trocar. A gente vai aqui abrir o local do arquivo. Aqui vai estar, vai estar ela. Você vai dar um CTRL V. E vai mandar substituir. Eu não vou substituir porque aqui eu já fiz, né? Aí é só fechar. Está tudo resolvido. Então, galera, é isso aí. Vocês viram que resolveu. Tudo funcionou normal o meu CSGO. E agora é simplesmente jogar, né? Espero que tenha ajudado vocês, galera. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Deixe seu like. Se você está tendo esse problema com o CSGO, está resolvido. Vamos aí e bora jogar o CSGO sem erro, né? O erro não atrapalha muito porque não trava o jogo, pelo menos no meu caso. Mas é chato, né? Ficar com aquele erro toda hora quando você vai abrir. Parece que qualquer momento você vai perder. Se o jogo vai parar de jogar. É frustrante. Então, bora resolver. Já deixa seu like. Se inscreve no canal. Deixe seu comentário aí para ajudar, beleza, galera? Fiquem todos com Deus e um abraço. Fiquem todos com Deus e um abraço.